Olá, boa noite a vocês, fazendo nossos ajustes aqui, para que daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de bater um papo extraordinário, um papo rapidinho, um diálogo que eu tenho feito esse hábito há sempre, aos domingos, às 19 horas, essa semana com muita novidade, mas eu vou aproveitar a oportunidade de hoje, vamos ter a oportunidade aqui de conversar com o nosso Vitor Hugo, extraordinário parlamentar do estado de Goiás, representa bem esse povo, o Vitor Hugo tem uma longa experiência já legislativa na casa, como consultor legislativo da casa, vou aguardar o Vitor Hugo entrar aqui para a gente bater um papo extraordinário, muito bacana, experiência parlamentar, Vitor Hugo uma experiência militar também importante, atuou como vice-líder do governo e hoje é líder dos maiores partidos da casa, que é o PSL. Vou fazer uns ajustes aqui, aprender um pouquinho aqui esses pedidos ainda, Vitor Hugo. Fala aí, vai aí. Opa! Boa noite, amigo! Como é que você está, meu camarada? Eu estou adaptando aqui um camarim aqui para a gente fazer ainda no gabinete aqui, estou mais acostumado a fazer lá na minha casa, na minha residência, lá onde eu moro, em Vena Nova do Migrante, no Espírito Santo, e esse final de semana nós ficamos aqui em função de uma missão nobre que nós tivemos ontem, Vitor Hugo. Então eu estou aqui ajustando, mas não deixei de colocar a nossa bandeira do Brasil, acima de tudo, e ao lado a nossa bandeira do Espírito Santo, Trabalho e Confia. A bandeira do Espírito Santo, ela azul, branco e rosa, estava chiada ontem lá na Esplanada, que é uma referência ao manto de Nossa Senhora, enquanto o Espírito Santo não tinha contra a capitania, faz esse avanço, então lá o chefe maior lá, então tira o manto de Nossa Senhora e diz que a partir de hoje é as cores do nosso Estado. E Trabalho e Confia é uma frase vindo dos jesuítas, como se trabalhe como se tudo dependesse de ti e confie como se tudo dependesse de Deus. Essa também é um lema muito também, que nos toca aí acima de tudo, ou seja, um amor à pátria, muito trabalho e dedicação, não tem sucesso sem trabalho e naturalmente confiança, porque nosso Deus é muito maior. Toruco, que alegria poder, de certa forma a gente acaba se encontrando todos os dias nos corredores, mas eu fiquei muito feliz quando lhe fiz o convite, mas tem um papo aqui descontraído, um papo tranquilo, para que eu quero que o Brasil lhe conheça melhor, lhe conheça mais, eu sei do seu trabalho, sei do seu esforço, conheça a sua competência, que naturalmente você é um dos parlamentares que a gente tem como referência na casa, pela sua formação, pelo seu caráter, pelo seu histórico, pela sua dedicação e naturalmente pela já experiência agora como parlamentar, assumiu como vice-líder, como líder do governo no início do mandato, foi um desafio, acho que pessoal também, muito grande e naturalmente depois já assume também a liderança do PSL, os maiores partidos da casa, o que dá muita responsabilidade. Toruco, boa noite e obrigado por ter aceitado o convite, nós estamos aqui na mente de falar para todo o Brasil, mas sempre em especial para os nossos irmãos capixabas. Amigo, eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço você imensamente por ter me feito esse convite, você foi, durante o período que eu estive ali na liderança do governo, ainda é um grande amigo, mas você foi alguém que me guiou, alguém que me orientou, alguém que me ensinou realmente ali os caminhos do Congresso, você já está no seu segundo mandato, extremamente experiente, num partido importante, agora um partido que se tornou o partido do presidente da casa, então assim, se já era importante porque vocês formavam o maior bloco no começo da legislatura, agora assumem uma importância ainda maior em função de serem o partido do presidente da Câmara. E você, de modo muito especial, como vice-líder do governo, já era vice-líder quando estávamos juntos ali na liderança do governo. Aliás, foi você que me fez o convite. É, o convite, na verdade, quase com pedido de socorro. Porque você sempre foi um parlamentar muito bem trozado na casa, muito bem quisto, você sabe como articular, como encontrar os caminhos para aprovar as matérias de maneira republicana e de maneira muito consciente, convencendo os demais parlamentares dos argumentos corretos em prol do Brasil e em prol do governo. Você também tem a confiança do presidente Bolsonaro, isso é expresso pela forma como ele te trata, como ele te abraça, te leva para os eventos e eu fico muito feliz, Evair, de ter você como amigo e agradeço você de verdade. Tenho certeza que o Espírito Santo hoje está muito orgulhoso de ter você como parlamentar e eu estou muito feliz de ter você como amigo e de ter sido convidado para participar dessa live. Muito obrigado. Obrigado, Vitor Hugo. Com esses elogios, vai até merecer mais um pacote de café essa semana. É, porque você mandou café para todo mundo, né? Para mim, eu estou aqui pequeno. Não, mas depende. A minha mãe é uma italiana brava, mas depende do comportamento. Então, se você for bem hoje, amanhã você merece uma caixa maior de café. Não, até o final da live eu vou te elogiar mais. É, vai merecer, vereador. Por que major Vitor Hugo? As pessoas perguntam. Eu queria saber um pouquinho também. A gente esquece que por trás do mandato tem família, tem projeto, tem dedicação. De onde vem o major? Eu entrei para o Exército Brasileiro em 1994 por concurso. Eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha tanto medo de não passar na prova. Meu pai era oficial de marinha, meu irmão já era cadete das Agulhas Negras, a mesma academia que o presidente Bolsonaro estudou. Eu tinha tanto medo de não passar que eu estudei tanto que acabei passando em primeiro lugar do Brasil. 12 mil candidatos. Eu tinha 16 anos de idade e fiquei no Exército. Eu entrei naquela oportunidade, é uma escola preparatória de cadetes do Exército lá em Campinas. Depois fui para as Agulhas Negras, fiquei mais quatro anos. E, graças a Deus, mantive a classificação. Fui primeiro geral da minha turma. E, com isso, fiquei 21 anos no Exército, alcançando o posto de major. E eu tenho orgulho muito grande do meu passado no Exército Brasileiro. Assim como o presidente ficou 17 anos no Exército, chegou até o posto de capitão. Então, eu tenho muito orgulho. E é engraçado, Evair, porque várias pessoas que compõem esse governo, eu tive passagens com eles na carreira militar. O general Heleno foi meu primeiro comandante na escola preparatória de cadetes do Exército. Ele também foi o primeiro colocado em tudo que ele fez no Exército. Me deu um relógio gravado. Eu tenho até hoje um relógio gravado. Lá em 94, o prêmio... O Vitor Hugo disse que quando o chefe dá relógio é porque o cara chega atrasado, viu? O cara levava... Eu não chegava atrasado, não. Não era isso, não, né? Eu estava dedicado. E depois o general Santos Cruz, que acabou saindo do governo, mas servia lá também na escola preparatória de cadetes do Exército. O general Ramos foi meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. O Wagner, que é ministro da CGU, e o Tarcísio, que é ministro da Infraestrutura. Os dois foram meus veteranos nas Agulhas Negras. Eu estava no primeiro ano, eles estavam no terceiro ano. Então, veja que coisa engraçada, né? Que bacana a história, né? É, essa galera toda... O CID, o Tenente Coronel CID, que é ajudante de ordem do presidente, fez o curso de comandos, que é o curso da caveira do Exército. Nós fizemos juntos. Fizemos o curso de comandos e o curso de forças especiais, em 2002 e 2003, juntos, né? Então, quando eu fui me candidatar, uma forma de mostrar para as pessoas que eu tinha esse passado comum com o presidente, um passado de vitórias e também de desafios, de obstáculos superados no Exército Brasileiro, foi colocar o nome de major, que é o posto, que, graças a Deus, eu ainda ostento como militar da reserva não remunerada do Exército Brasileiro. Mas aí, Vitor Hugo, eu lhe conheço a você na consultoria da Câmara Legislativa. Como é que foi essa transição das Forças Armadas para a Casa Legislativa? Vai aí, o que aconteceu? Eu fiquei, desses 21 anos no Exército, 10 anos eu fiquei nas Forças Especiais. Então, eu ficava no contra-terrorismo do Exército, ficava seis meses por ano longe de casa, e, lógico, um mês, depois ficava dois meses, depois ficava mais um mês, mais três semanas, fazendo reconhecimento na fronteira, operações de inteligência. Fui para a África duas vezes, fiquei sete meses, em 2004, protegendo a embaixada lá em Abidjan, que é a capital da Costa do Marfim. Em 2008, voltei para lá como observador militar, fiquei mais um ano, fiquei sete meses nos Estados Unidos fazendo o curso em 2011. Já havia ficado, por ter sido o primeiro colocado da AMAN, seis meses fazendo a viagem de instrução de guardas marinhas. Então, eu ficava muito tempo fora de casa. A minha esposa passou no concurso para juíza aqui em Goiás, ela é goiana, napolina, e aí começou a conflitar demais. Não era uma questão de dinheiro, porque os juízes ganham bem, eu já era major, capitão major, já estava numa fase estável também. A questão era, eu precisava ficar próximo da minha família. Recebi, então, um zap da minha concunhada com esse concurso para a Câmara dos Deputados. De novo, só tinha uma vaga no Brasil, eu tinha dois meses para estudar, estava terminando... Vitor Hugo, tinha quantos concorrentes, Vitor Hugo? É preciso dizer que se tivesse uma vaga para um concorrente, estava fácil, mas quantos concorrentes? Então, você tem que fazer uma explicação. Na verdade, esse concurso tem 22 áreas. Para as 22 áreas, devia ter, não sei, talvez uns 10 mil concorrentes, mas para cada área era uma vaga. Para mim, você escolhe a área, o Tarcísio, por exemplo, fez para a área de transporte, ficou em primeiro lugar também, foi nomeado. Para a minha área de segurança pública e defesa nacional, também só tinha uma vaga, eu fiquei em primeiro lugar e fui nomeado. Para a minha área, tinha em torno de 200 candidatos, mas você vê, 200 candidatos por vaga, então você vê assim, imagina, o cara escolhe, você tem 22 áreas. Se você vai se inscrever numa área específica, você escolhe a área que você acha que vai ter mais sucesso, tinha direito condicional, direito penal, transporte que o Tarcísio fez, tinha relações exteriores, defesa nacional. Então, eu tinha que passar em primeiro lugar, já estava na escola de comando do Estado-Maior do Exército, lá no Rio de Janeiro, como aluno, estava terminando também a faculdade de Direito. Deus me abençoou, Ivaí, eu fiquei em primeiro lugar. E aí, fui nomeado e chamado, tomei posse em 15 de janeiro de 2015, e aí deixei a carreira militar depois de 21 anos, foi quando nós nos conhecemos, você chegando à Câmara dos Deputados, como deputado federal em primeiro mandato, naquela oportunidade, e eu chegando à Câmara como consultor legislativo. Foi uma experiência bacana para mim também. Vitor Lugo, eu sempre gosto de abrir as minhas lives com essa história de vida, para contar que tem história, que tem dedicação, é modéstia sua dizer, naturalmente, Deus é maravilhoso, e nos ajuda muito, mas você é respeitado pelo seu conhecimento, dedicação, e exerce a sua inteligência por bem, isso é muita diferença. Então, assim, eu sempre gosto de ressaltar isso para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a razão de você estar. Tipo assim, ninguém caiu de paraquedas, você não caiu de paraquedas. Tanto essa trajetória, eu começo por aí, então você, eu sei que foi um convite pessoal do presidente Jair Bolsonaro para que você pudesse ser candidato a deputada federal, e como foi essa decisão, então, de, enfim, ir para as urnas? Imagina, eu tinha ficado 21 anos no Exército, meu pai militar da Marina, meu irmão militar do Exército, meu sogro militar da Força Aérea, então a minha casa é o próprio Ministério da Defesa, e eu tomei essa decisão difícil de sair do Exército, foi muito difícil, eu era e sou ainda um apaixonado pela carreira militar, mas, naquele momento, eu precisava priorizar minha família, fiz o concurso e passei e fui para a Câmara. Lá eu conheci, então, o deputado Bolsonaro, que militava também na área de segurança e defesa, e a gente se aproximou e eu vislumbrei, bom, se ele fez as mesmas escolas que eu, está há 28 anos na política, sem qualquer mágoa, eu posso também aspirar. Fui conversar com ele, pedi para ele me orientar, e aí me candidatei, então, por Goiás, e foi, até por ele, eu expliquei, presidente, na época, deputado, eu nasci em Salvador, na Bahia, porque meu pai servia lá na época como oficial de marinha, embora fosse carioca, minha mãe também. Mas eu fui criado no Rio, daí o meu sotaque, mas fui morar em Goiás em 2003, casei com uma napolina, goiana, meu filho é goianiense, fiz faculdade de direito na Universidade Federal de Goiás por quatro anos, depois fui transferido para o Rio, me formei na UFRJ, mas o meu vínculo afetivo todo é com Goiás. Eu perguntei para ele, por onde o senhor acha que eu deveria me candidatar? Ele, Vitor Hugo, sem sombra de dúvida por Goiás, é um estado maravilhoso, você vai ser muito bem acolhido e tal, e deu certo, graças a Deus. E depois, fizemos aquele grande desafio que foi ir para a liderança do governo. Pois é, eu acredito que nesse ponto, o presidente chega num processo eleitoral extraordinário e, de repente, ele olha para o Vitor Hugo e diz assim, você vai ser o meu líder na Câmara dos Deputados. Como que foi isso? Imagina, você que já é um deputado muito mais experiente que eu, imagina o que foi para mim também, é lógico, eu, pela proximidade, pela confiança que eu tinha já com o presidente, eu tinha uma inspiração de contribuir decisivamente para o governo dele. Eu não sabia se seria como ministro, se seria como líder do governo, nós fomos interagindo e a liderança surgiu como uma possibilidade e depois uma realidade. Mas eu confesso que mesmo estando servindo na Câmara por quatro anos, eu não tinha a dimensão do que era ser um líder do governo. Quando eu assumi e comecei a fazer as articulações, conversar na época com os presidenciáveis da Câmara, conversar com os líderes de partido, conversar com os ministros, eu percebi que era algo realmente extraordinário, era uma dimensão muito maior, extremamente complexa, são os 513 deputados, 26 partidos políticos representados, eram na época e são agora de novo, 22 ministérios, e os partidos e os deputados com a aspiração de ter também contato com os ministérios a partir da liderança do governo. Então era algo extremamente complexo e você e nós estávamos juntos aí e conseguimos aprovar grandes pautas, aprovamos a reforma da Previdência, a liberdade... Então, deixa eu tocar nesse ponto, vamos com calma, vamos com calma que a sua inteligência tem que ser bem explorada. E, narrando o tempo, claro que você ficou muitos meses na liderança do governo, um ano e sete meses, muita coisa importante. Mas o Brasil, enfim, queria uma nova Previdência e você foi quem nos liderou na política, até como líder do governo. E aí o presidente, além de convidar por uma missão, por dizer assim, uma missão honrosa, mas dura, não é missão fácil, lhe entrega e pede para você, então, como líder do governo, construir as bases para uma reforma da Previdência. E aí? Esse foi o grande desafio, porque você sabe, bom, não sei qual é a tua visão, mas na minha visão, eu que estava ali muito próximo do presidente e tinha que articular, tinha que me relacionar com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia fazia uma oposição clara para mim, clara ao governo Bolsonaro, clara ao Brasil. Eu presenciei isso. Então, eu tinha um relacionamento muito tenso com ele, porque a minha missão era representar o presidente na Câmara e ele se impôs à missão de ser oposição ao governo, então, a gente entrava em embates, era natural que esses embates ocorressem. muitas vezes eu forava a casa, eu entrava de penetro na casa dele, nas reuniões, sem ser convidado, e entrava lá e teve uma vez, não sei se você estava, não sei se você lembra, mas eu estava numa reunião que eu entrei lá, só eu e ele sabíamos que ele não havia me convidado, eu pedia a palavra para falar, ele falou, você não vai falar, eu falei, eu vou falar porque eu sou o líder do governo, e ele falou, mas aqui quem manda sou eu? É, porque as pessoas do público externo, às vezes, não sabem desses bastidores, e a gente meio que tem que trabalhar em silêncio, calado, porque, na verdade, você como bom soldado que é, o negócio é a vitória na batalha final, não dá para ficar gastando tempo com essas coisas menores, como o nosso projeto, o projeto maior, é preciso relevar e assim tudo, construir forças internas, porque não é fácil, você também emocionalmente se manter de pé com o conteúdo e fazer esse enfrentamento, é, Vitor Hugo. Então, esse era o meu maior desafio, Ivaí, porque o meu ímpeto, imagina, eu fui das forças especiais do exército brasileiro, eu comandei o destacamento contra o terrorismo, eu fiz o curso de comandos, o meu curso de comandos entraram em 59, se formaram 7, então era normal que o meu ímpeto fosse de ir para a guerra com ele, mas se eu fosse para a guerra com ele, pegasse o microfone, falasse alguma coisa, brigasse, será que eu ia contribuir para a aprovação da reforma da Previdência? Será que eu ia contribuir para a aprovação da liberdade econômica, o acordo de Alcântara, todas as medidas provisórias que nós tínhamos que aprovar? Então, era um jogo difícil de, bom, eu tenho que encontrar o meu limite, mas eu não posso também deixar o governo, eu não posso compor, eu tenho que compor em algum momento, então, foi um desafio, foi um grande aprendizado para mim, e nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, conseguimos aprovar a revisão da proteção social dos militares, que também era uma pauta importante, vamos dizer assim, era uma pauta fulcral para o nosso presidente Bolsonaro, que veio do meio militar, e nós fizemos isso a desfeito da obstrução, da oposição, e também dos desejos do Rodrigo Maia de desgastar o governo, de desgastar o governo o máximo possível, de assumir a proeminência dessas pautas, e depois, no final, graças a Deus, a população entendeu que a mola propulsora de tudo isso era o nosso presidente, nós no ano, a gente pode conversar também os desafios da liderança do governo no ano da pandemia, quando a propulsora foi uma pauta importantíssima, então, eu vou dizer para você, Vair, que foi uma escola muito grande, os desafios que eu enfrentei ao lidar com o Rodrigo Maia, fazendo aquela oposição, me forjaram e balizaram o parlamentar que eu sou hoje, eu atingi a liderança do PSL, que é o maior partido da Câmara, são 53 deputados federais, imagina, um deputado de primeiro mandato que num período é líder do governo, no outro período é líder do maior partido da Câmara, para mim, é uma façanha imensa, é uma conquista muito grande, e tudo isso tem a ver também com a luta que a gente fez combatendo o Rodrigo Maia. Eu sou testemunha disso, eu era membro da comissão lá da Previdência, Vitor Hugo, e muitas vezes eu vi no seu silêncio, no seu semblante, mas uma sabedoria tremenda, eu sou testemunha disso, a Previdência, nós íamos duas da manhã, íamos às três da manhã e virava reuniões, só que o dia, a sessão acabava às três da manhã e começava às oito, não começava no outro dia, no final do dia, porque muitas vezes a sessão do plenário, sim, quatro da tarde, cinco da tarde, mas sete e meia da manhã já estávamos de pé lá e você, eu acho que o seu silêncio, a sua sabedoria, o seu discernimento, alguns personagens, até na base do governo naquele momento ali, querendo um protagonismo, querendo se sobrepor, estar naquela comissão também dava visibilidade, então alguém querendo aparecer um pouco mais para a mídia, querendo dar o espetáculo e você, com muita sabedoria, com muita fidelidade aos projetos do governo, eu quero deixar registrado aqui que você ganhou o respeito do Brasil ali, você e o seu silêncio. Eu quero dizer, eu lembro, não sei se você vai lembrar, desculpa te interromper, mas eu lembro de um destaque em particular, que era uma coisa especial, importantíssima para o agro, o mesmo agro que ontem estava, lá na Alvorada. Eu ia falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso? Vou falar sobre isso. Então, o depoimento que eu quero dar é esse, o agro brasileiro lhe deve muito ao Vitorogo, porque tinha uma pressão muito forte para que taxássemos as exportações do agro. E eu tinha essa responsabilidade, como membro da comissão, como base do governo, de fazer esse diálogo e sobretaxar naquele momento as exportações do agro teriam impactado agora. O agro que superabitava na balança comercial, nós não teríamos conseguido fechar os contratos ou honrar os contratos que nós tínhamos assinado. E quero lembrar assim, você foi fundamental. Eu me lembro muito bem, já era quase três da manhã, a eleição foi 21 a 19, foi 21 a 19, eu me lembro muito bem disso, e você foi muito correto com o agro, teve uma sensibilidade, paramos a votação, negociamos, conversamos e você liderou pelo governo esse debate importante e ali permitiu que o Brasil ampliasse os seus contratos de exportação de agrícola, honrasse os seus contratos e nesse momento, não sabíamos nós que viria uma pandemia, nós conseguimos honrar os contratos, a balança comercial superarbitária e mesmo assim, a gente conseguia alimentar os brasileiros. Então, o agro brasileiro lhe deve isso, porque naquele momento você foi fiel da balança, era questionável, estava lá toda a liderança do governo, claro que do ponto de vista econômico, tinham outros interesses, legítimos inclusive, mas você teve a sensibilidade de como líder, às três da manhã já não acha mais ministro, não acha mais ninguém e você chamou para cima de você a responsabilidade, fizemos uma boa negociação e por 2021-19 nós conseguimos salvar o agro brasileiro, foi muito importante. Então, assim, fica acreditado na sua liderança, a decisão, você chamou para si a responsabilidade e fez essa entrega importante para o Brasil e, que sabe, depois veio a pandemia e, naturalmente, os resultados estão aí dessa feliz decisão sua. Então, às vezes, isso não é tão valorizado como nós gostaríamos, mas eu estava lá no lance, eu era a parte que estava negociando, mas o Brasil do agro tem que agradecer muito ao Major Vitor Hugo, então líder do governo na reforma da Previdência, por ter somado, naquele momento, tomado quase que sozinho, porque ali você tem que decidir entre a cruz e a espada e você decidiu pelo agro brasileiro. Então, muito obrigado, Vitor Hugo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, a gente estava combatendo um combate difícil, como você falou, era uma grande sinuca de bico, nós estávamos falando de bilhões de reais, era uma oposição entre o governo, mesmo dentro do governo havia posições contrárias, a lógica que a economia quer trancar o cofre, faz parte do jogo, e o Ministério da Agricultura querendo também promover a agricultura, e nós tomamos a decisão correta, a decisão que eu sabia que estava no coração do presidente Bolsonaro, independente de qualquer coisa, e ali, como você falou também, três horas da manhã não tem como ligar para ninguém, não tinha mais como falar para ninguém. Era assim, se eu chegasse e falasse que o governo era contrário, a gente, o agro ia perder, e aí, conversei contigo, conversei com outros, falei, e tive que ligar para alguns deputados do PSL que iam, queriam votar. Exatamente. E nós, graças a Deus, conseguimos, por dois votos, garantir essa questão para o agro, que foi importantíssima. eu me lembro, várias cenas vêm à minha cabeça de momentos de tensão. Lá na sala do presidente, na comissão, lá dentro, a comida fria já, o refrigerante não tinha gás, mais do que tinha lá de madrugada, mas você foi essencial. Vitor Hugo, e aí, claro, naturalmente, tem uma coisa importante que a gente quer saber, foi na sua gestão como líder do governo, nos 100 dias do presidente Jair Bolsonaro, que nós regulamentamos o selo arte, que foi o selo de artesanal, que foi a alforria dos produtos artesanais de origem animal no Brasil. Eu sou autor do projeto de lei, tinha sido sancionado, mas foi na sua gestão também, do presidente Jair Bolsonaro, que nós regulamentamos e demos aí a alforria, então, para que os produtos artesanais de origem animal pudessem ser vendidos além das nossas fronteiras. Em função disso, você vai merecer um queijo artesanal, uma doura em biciça, um socorro. Essa live está sendo muito boa, já ganhei café, agora queijo, vamos ver se até o final a gente ganha mais coisa. Vitor Hugo, mas aí a gente caminha no tempo e a gente entra, tudo bem, 19, a gente entra em 20 e, de repente, a gente deita tranquilo e acorda com a pandemia. O que veio no seu coração, na sua cabeça, naquele momento? Nós não sabíamos nada, né? Foi um outro grande desafio, porque o mundo não sabia nada. Eu sentia no presidente, como sinto ainda, uma vontade sincera de, ao mesmo tempo, que tem que se salvar vidas, nós temos que preservar os empregos dos brasileiros. E ele nunca abandonou as duas vertentes. Quando eu vejo a CPI aí falando, uma série de besteiras, a imprensa falando, eu me remonto a esse momento que você está se referindo lá no começo, onde o presidente, numa visão muito estratégica de país, a visão de um estadista, abraçou as duas vertentes. Não temos que cuidar da vertente sanitária, mas também temos que cuidar da vertente econômica. E foi um grande desafio para mim. O presidente decidiu ali, efetivamente, montar uma base parlamentar. ele já vinha preparando o espírito, inclusive, do governo e do Paris para isso. Editou aquele decreto lá da CGU que balizava as indicações de parlamentares para fim de ocupação de cargos no executivo, que era algo normal da democracia, mas o presidente chegou e falou, nós queremos que tenha tal nível de experiência, tem que ser pessoas idôneas, tem que ter determinado nível de formação. E isso garantiu o que nós vemos hoje, o governo, além daquela primeira escolha do presidente de ministros técnicos, depois do segundo, terceiro e quarto escalão, também são de pessoas técnicas por causa desse decreto. Então, naquele momento quando o presidente decidiu montar a sua base, eu estava na liderança do governo e senti completamente uma diferença no relacionamento do executivo. As pautas do executivo começaram a passar com mais tranquilidade. Nós aprovamos ali a decretação do Estado de Calamidade Pública, aprovamos a PEC do Orçamento de Guerra, aprovamos também aquelas balizas ali com o projeto de lei do Ministério da Saúde, que balizou todo esse enfrentamento que nós estamos fazendo. Depois aprovamos ajuda a estados e municípios, bilhões e bilhões de reais. Eu lembro de várias cenas, a gente no plenário da Câmara defendendo, até de madrugada. Aprovamos o auxílio emergencial de 600 reais, importantíssimo. quem modificou, quem aumentou o auxílio emergencial foi o presidente Bolsonaro. Eu estava no plenário da Câmara, não sei se você sabe dessa história. O cara que falou 600 foi você, eu me lembro muito bem. O cara que falou 600 foi você, naturalmente, você em contato com o presidente e foi um dia marcante. Por que 600? E você foi o cara que diante, olhando para o fiscal, olhando para o financeiro, olhando, naturalmente, para a importância, você é o cara dos 600 reais. Então, o que eu fiz, Evalir? Era uma quarta-feira à noite, já estávamos na pandemia, então estava praticamente eu e o Rodrigo Maia no plenário, eram só duas pessoas que não se aguentavam, mas era praticamente eu e ele. Na minha cabeça era eu e ele somente no plenário. E aí ele ia colocar esse projeto para votar. O relator era o Marcelo Aro, lá de Minas Gerais, e nós imaginávamos que ele apresentaria o relatório com 500 reais. E o governo, é claro, tinha falado de 200, 300, como uma forma de iniciar o debate. Claro. É isso, eu só quero voltar a esse ponto aí, mas fica assim, o governo, porque no Congresso o importante é o que sai, o governo manda uma proposta para começar uma discussão e na discussão tem o relator, tem os entendimentos dos partidos, tem que ouvir o seguimento, então não é que o governo manda algo engessado, não. Em outros governos, Vitor Hugo, eu já estava no mandato, a coisa vinha engessada. Eu acho a coisa muito, muito bacana do governo Bolsonaro, antes de ser vice-líder, eu já estava votando com a base, mas agora como vice-líder, em todas as pautas o parlamento tem muita autonomia para trabalhar o texto, para aperfeiçoar o texto e contribuir. O governo manda uma base, até porque o presidente Jair Bolsonaro tem o respeito com o parlamento, que é a vida política dele, e isso faz diferença. E aí foi a construção, então, a razão de ter mandado uma proposta de um auxílio emergencial e nós fomos conversando e você foi o cara que chegou no consenso final dos 600 reais. Esse respeito do presidente Bolsonaro com o parlamento e essa forma, se não, tipo assim, manda um texto mais simples e o parlamento vai fazer os ajustes necessários. O presidente Jair Bolsonaro tem sido muito correto e você, exatamente, aperfeiçoou isso também, só para fazer esse ponto e dizer por que começou com 200 e acabou com 600. Isso é normal. E aí eu peguei o telefone do plenário da Câmara, 8 horas da noite, liguei para o presidente e falei assim, presidente, eu lembro direitinho dessa conversa. Falei, presidente, nós estamos aqui, o senhor já aprovou nesse plenário da Câmara ajuda de bilhões de reais para estados e municípios, já aprovou ajuda para as empresas, para os empregados, agora que nós vamos ajudar aqueles que são autônomos, os informais, não vou ficar fazendo essa conta dos 100 reais a 100 a mais, 100 a menos, vamos ajudar. O que o senhor acha de a gente fazer 600 reais? Vai ajudar as pessoas, nós vamos também tomar o discurso da oposição de que eles que estão fazendo, porque eles estavam já querendo dizer que a auxílio era deles e o principal, nós vamos ajudar os mais necessitados. Ele vai, na mesma hora, ele falou assim, vou ligar para o Guedes, aguarde. A minha conversa não durou 30 segundos com ele. Ele falou, peraí, pegou o telefone, ligou para o Guedes, daqui a pouco, eu olho para o telefone, era o presidente me ligando de novo, Vitor Hugo, pode fazer. Só que aí, o Rodrigo Maia me viu lá de cima, me viu no telefone e falou, esse cara está armando alguma coisa. Cancelou a sessão. É assim mesmo. Eu falei, e agora, vamos fazer o quê? Porque se no outro dia, eles, todo mundo descobrisse que nós já, que o presidente Bolsonaro já havia topado 600, eles poderiam fazer um leilão irresponsável fiscalmente. não, então põe 800, põe 800. E aí, nós tivemos que fazer, aí eu fui ligar outro dia de manhã, sete da manhã, fiquei de sete às nove com o Paulo Guedes, eu lembro que eu na minha casa aqui, conversando com o Paulo Guedes, convencendo ele também, porque não ia adiantar aprovar e depois ele pediu o vento. Depois, fui lá, conversei com o ministro Jorge, na época da Secretaria Geral, conversei com o Ramos, conversei com o Braga Neto, fechamos tudo certinho, e aí fomos para o plenário e eu com o maior receio. Se o relator apresentasse o voto dele com 500 reais, nós tínhamos conseguido manter o sigilo. Se ele apresentasse com 600, 700, é porque o sigilo tinha sido quebrado. Aí o Marcelo começou a ler quando ele falou, então nós vamos propor 500 reais. Falei, opa, vencemos. Só que aí ele falou isso, 500 reais, e logo na sequência me ligou. Era umas 4h30, 5h da tarde, ele falou, o presidente Bolsonaro está na porta da alvorada e acabou de falar que ele topa 600 reais. É verdade, ele topa 600. Eu falei, Marcelo, é o seguinte, não fala ainda, eu vou aqui comunicar, vou comunicar ao Rodrigo Maia para que ele não se sinta melindrado e tal. Claro. Eu vou fazer o anúncio oficial. Aí fui lá em cima falar com o Rodrigo, quando chegou lá, estava tocando no celular dele assim, Marcelo Aro, eu falei, ele vai contar. Aí contou, o Rodrigo lê para mim, falei, o presidente, queria te falar que o presidente Bolsonaro acaba de concordar com 600 reais e tal. Aí ele falou, eu fiquei, tipo assim, cara, era um momento tenso, ele podia cerrar tudo e falar, não, agora que você esquece, sei lá, ele podia começar um milhão, como eu falei, mas nesse momento ele foi o correto. Ele falou, então você como líder do governo vai descer ali, vai anunciar para que a gente tenha até um registro aqui e depois não haja nenhum tipo de veto e eu vou, ele falando, vou garantir que a oposição não comece um leilão aqui. Já foi o gesto do presidente Bolsonaro e nós vamos garantir que isso dê certo. Eu desci, anunciei, o Marcelo Aro incorporou, modificou o relatório dele, a oposição ficou maluca, não estava acreditando, foi todo mundo em cima do Rodrigo para falar para ele, não, então aumenta para 700, foi 800. E o Rodrigo foi correto, manteve 600. E nós imaginávamos, Evair, que a gente ia ajudar 23 milhões de brasileiros e no final foram 67 milhões de brasileiros ao custo de mais de 320 bilhões de reais e foi o que garantiu que nós não tivéssemos o caos no Brasil ano passado. Ô Vitor Hugo, e aí é importante dizer, são duas entregas que compartilham. As pessoas perguntam, mas como foi possível o governo fazer essa ajuda na pandemia toda sem mexer muito na questão inflacionária e na questão fiscal? A resposta estava na Previdência. Aquele um tri que nós, em tese, abrimos o espaço de economia na Previdência, não sabíamos nós que no ano seguinte seria usado para a Previdência. O ditado popular, nós atiramos do que vimos, acertamos do que não vimos, porque também não adiantava nada você dar uma ajuda dessa e ter estourado a questão fiscal do país. Então a Previdência acabou dialogando com essa... Se nós não fizéssemos, se tivéssemos feito a Previdência como nós fizemos, não teríamos espaço fiscal para poder fazer esse auxílio e tantos outros programas. Então você... Esses baixos são importantes que as pessoas gostam de saber disso. E agora, inclusive, falando um pouquinho mais avançando por isso, quero falar um pouquinho, mas do Pronamp, que agora virou um programa definitivo, que surgiu lá de proposição do nosso senador o Jorginho Mello. O Pronamp, eu estou apelando assim, é o Pronaf das micro e pequenas empresas, o Pronaf para os agricultores rurais, para os pequenos agricultores, e o Pronamp vem em definitivo porque isso foi muito importante também. Acho que a construção do Pronamp foi fundamental para trazer um oxigênio para as pequenas microempresas. Isso foi fundamental. Isso foi outro tema também que nós enfrentamos na Câmara dos Deputados com muita responsabilidade. O presidente, com a visão liberal dele da economia, primeiro nós fizemos a reforma da Previdência, aprovamos a liberdade econômica, aprovamos também aquela medida provisória 871, que combatia as fraudes no INSS, importantíssima também. E quando chegamos na época de discutir o Pronamp para garantir dos empregos, para garantir das nossas microempresas, pequenas empresas, foi um debate muito bom em que nós conseguimos vencer a oposição. Fico muito feliz de ter estado na liderança do governo naquele momento tão crucial para o país. Você também foi muito importante. Estou dizendo isso porque você estava lá quando nós avançamos com o programa emergencial da manutenção do emprego e renda. Primeiro era importante manter as empresas abertas, não ter empregados se não tiver empresa. Nós conseguimos com muitos programas manter as empresas abertas e depois naturalmente olhar também para poder manter o emprego, manter empresas abertas e manter o emprego. Aí o programa emergencial foi fundamental. Então, essa foi a medida provisória no 936, que foi reeditada agora, se não me engano, é 10,45. 10,45. Possibilita a redução do jornal de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. mais de 10 milhões de empregos foram mantidos no Brasil em função dessa medida e que agora é diferente até de muitos outros países que não tiveram sucesso nesse combate, nessa luta para a manutenção dos empregos. E o presidente, através do Ministério da Economia, lá na Secretaria de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, fez um grande trabalho desenvolvendo esse projeto. E eu lembro direitinho nós, no plenário da Câmara, o relator era o... Olha só como o Rodrigo Maia é um cara ardiloso. Ele colocou o relator... Você sofreu. É, ele colocou... Como é que é que ele... O Orlando. O Orlando Silva. O Orlando Silva, São Paulo. Que é baiano e deputado... É baiano, mas deputado federal para o São Paulo. E a senhora... Da 936. Da 936. Colocou um deputado de extrema esquerda para relatar um tema que é sensível, porque estamos falando de trabalho, e para colocar o governo em xeque, é claro. É lógico que nós estamos sempre... O governo, quem está no governo, nós, em particular, que temos responsabilidade fiscal, temos compromisso com as futuras gerações, é lógico que nós sempre estamos naquela dicotomia. Bom, nós temos que apoiar o social, mas com responsabilidade fiscal. E a oposição, não. A oposição não está nem aí para responsabilidade fiscal, porque não tem responsabilidade para administrar e fica somente inflacionando as propostas, que querem aumentar sempre a fazer cálculos, sempre pensar no futuro, sempre pensar nos nossos filhos e netos. E, nesse caso, nós conseguimos discutir o texto, aprofundar o texto e depois manter o programa que agora está sendo reeditado e que, eu tenho certeza, vai ser muito importante para essa nova fase também para combater os efeitos econômicos da pandemia. Major, aquele auxílio também para estados e municípios foi algo extraordinário. Nenhum país do mundo fez isso, o Brasil fez, porque nós tínhamos, inclusive, a expectativa que a queda de receita ia ser muito grande, acabou não acontecendo, mas o governo honrou o compromisso e realmente repassou alguns bilhões de reais para estados e municípios nos repassos do EFPM. Nós temos as portarias específicas, mas a possível antecipação de quebra de CMS e do EFPM, desculpa, do EFPM foi algo extraordinário e prefeituras no Espírito Santo e no Estado viraram o ano 2021 com o maior superávit possível nas contas. Então, foi algo extraordinário que você acompanhou isso de perto também, não é? Essa votação, então, eu lembro, é um projeto de lei complementar que foi extremamente complexo para a gente votar, porque se de um lado a gente transferia bilhões e bilhões, eu lembro, Evair, que numa noite a gente transferiu na votação da Câmara, depois desidratou um pouco no Senado, mas nós transferimos 233 bilhões de reais num dia, numa votação. E a equipe econômica corretamente queria colocar, para além da transferência, queria colocar algumas travas para poder garantir também que o governo não ia haver uma explosão e nós fizemos um debate difícil porque havia também segmentos que deram sustentação e dão sustentação ao governo, ao presidente Bolsonaro, que havia pleitos legítimos e que eu fui incumbido, inclusive, pelo próprio presidente Bolsonaro para encampar esses pleitos. Então, era um jogo que nós vivemos, vivenciamos dentro do plenário da Câmara, também, o choque de visões dentro do governo. E era, para mim, uma saia justa muito grande de choque de visões entre ministros, daquilo que eu sabia que era o coração do presidente Bolsonaro. Então, foi muito difícil essa votação. Mas, inclusive, havia uma discussão séria também sobre os critérios de distribuição dos recursos, que o Rodrigo Maia e seus seguidores queriam fazer que a distribuição dos recursos fosse proporcional à queda de arrecadação de CMS e SS. E, na nossa visão, na visão do presidente, isso iria estimular governadores e prefeitos a fecharem. A fechar. Exatamente. assim, você ia premiar o cara que não estava tendo equilíbrio no combate à pandemia. O cara que falava fecha tudo, vai para casa, economia, a gente vê depois. Então, foi um embate grande que nós fizemos. Eu lembro, assim, que foi um dos momentos mais estressantes para mim também ali, porque, na época, nós já tínhamos uma base, já estávamos já com uma base sendo consolidada e era extremamente garantia, inclusive, que a população entendesse as dificuldades de aprovar um tema como esse num debate com o presidente da Câmara naquele momento que queria premiar governadores e prefeitos que estavam fechando mais. Isso seria algo muito ruim para o Brasil se acontecer. Mas conseguimos mudar os critérios e, no final, ficou um critério mais equilibrado, proporcional à quantidade de pessoas, de habitantes pelos estados e municípios e, de maneira, que todos os estados e municípios receberam dinheiro ficou bem melhor. Então, e aí teve um gesto também do presidente, foi um auxílio emergencial, um socorro, as Santa Casas e os hospitais filantrópicos. Porque, assim, o presidente, e é importante dizer que muito isso surgiu realmente do sentimento dele e do diretor do trabalho, foi fundamental para que todos os hospitais do Brasil, inclusive, abriam até a mão de algumas exigências burocráticas para repasse, e falaram, não, eu quero que todos os hospitais filantrópicos da casa recebam o recurso para ficarem de porta aberta e atender a população. Foi algo extraordinário, não é? Isso foi extraordinário, foi outro passo também, a sensibilidade do nosso presidente, o coração que ele tem, e Santa Casas desenvolve um papel impressionante no nosso país, nós temos também grandes defensores lá, como o deputado Antônio Brito, lá de Itabarulho, Antônio Brito, nosso bom baiano, foi um gigante também nessa pauta, nos ajudou, depois o presidente, graças a Deus, manteve ali, sancionou, e a gente conseguiu salvar vidas a partir desse apoio a Santa Casas. Eu estou sabendo que o presidente vai chamar a frente para conversar esses dias, o presidente, ele não esquece, ele tem um carinho muito grande com os hospitais filantrópicos de Santa Casas, eu estou sabendo que ele vai chamar o Brito, eu estou achando que nós vamos poder construir alguma coisa e ajudar aí os nossos hospitais um pouco mais. Toma lá. E aí, claro, como foi essa coisa da transição do parlamento virtual? Também aumentou a dificuldade, foi algo diferente, não é? Isso aí foi um desafio grande, eu lembro até na reunião de líderes que nós estávamos discutindo a votação para desse novo método, o sistema remoto de votação, tinha um projeto de lei importante que ainda é muito importante para o governo, que é aquele 6438 de 2019, que trata da questão do porte de armas para várias categorias públicas e ele estava com urgência constitucional e aí foi feito um apelo para o presidente Bolsonaro que ele tirasse a urgência para que nós pudéssemos votar, dentre outras pautas, o estabelecimento da votação remota. E foi um grande desafio porque retirou dos deputados e também dos líderes a possibilidade de intervenção no processo legislativo. Diminuiu muito essa possibilidade. Eu era líder do governo, para mim não mudou muito porque eu já ficava praticamente de sete da manhã, oito da manhã até duas, três da manhã, quatro no plenário da Câmara. Era a forma que eu tinha de garantir algum tipo de influência nossa, porque na minha visão, Evarinho, o governo pode influenciar em algumas coisas, em alguns fatores. Ele pode influenciar no mérito do que está sendo votado, pode influenciar no momento que as pautas serão votadas e pode influenciar na quantidade de votos que aquela pauta vai ter. Então, é voto, o momento e o mérito. O momento com o Rodrigo Maia avesso ao governo, a gente não tinha qualquer condição de influenciar. A quantidade de votos era algo que tinha a ver com relacionamento com o governo, secretaria de governo e tal. E o mérito, não, o mérito era algo que a gente podia controlar. E a minha estratégia, então, na liderança do governo, que se potencializou quando nós chegamos à votação remota, era influenciar os relatores. Então, sempre que o Rodrigo escalava o relator, eu chamava ele para a liderança do governo, pedia teu apoio. Bom, quem é que tem conhecimento sobre esse camarada, quem é que pode influenciar? E a gente ia construindo de maneira a construir o texto de maneira que quando fosse votado, quando o Rodrigo falasse, não, vamos votar agora, não importava o tempo e não importava a quantidade de votos porque isso tinha a ver com o governo. O texto ia ser o melhor para o Brasil. Então, essa foi a nossa estratégia e nós conseguimos suplantar, inclusive, nessa dificuldade da votação remota. você, além dos desafios do líder de governo, você foi o primeiro líder virtual, das votações virtuais da história do parlamento. Aumenta muito a dificuldade, isso é uma vez que eu preciso reconhecer também porque é todo o esforço porque você não sabe o dia seguinte, as pessoas não tinham aquela presença dos corredores que às vezes facilita, dificulta, mas facilita e você superou por isso daí. Vitor Hugo, foi na sua gestão ainda como líder que começou os processos que eles são de vacinas, porque esse é um processo que ele se consolida muito à frente, mas ele começa com a sugestão. Você participou disso e o governo sempre realmente fez essa orientação. Conta um pouquinho de como foi o início. O resto das pessoas, de certa forma, a gente conhece do dia a dia. Eu queria que você contasse a origem disso. Bom, primeiro dizer que o presidente Bolsonaro sempre articulou junto com o ministro Pazuello naquele momento para que o Brasil obtivesse as vacinas. É claro que ele sempre foi muito responsável com relação ao papel da Anvisa. Ele não poderia adquirir uma vacina se não tivesse aprovado pela Anvisa. E a Anvisa é um órgão de Estado, não é de governo, é um órgão independente que tem seus trâmites, tem seu procedimento para garantir, primeiro, que as vacinas fossem, como efetivamente são agora, seguras e eficazes. E eu vi o presidente, nós vimos, o presidente aderindo a diversos protocolos internacionais, primeiro para pesquisar para chegar a vacina, aquele consórcio lá do COVAX Facility. COVAX Facility. O que aderiu? Depois do presidente... MP 1003, 2020. 1003. Depois do presidente editou várias medidas provisórias alocando bilhões de reais, não só para a aquisição, mas também para o desenvolvimento da vacina, para a contribuição para o esforço internacional para se chegar a uma vacina. Então, nós vimos tudo isso. Depois, vimos também as conversas do presidente com a Anvisa para se chegar a um bom termo, para que a vacina que fosse adquirida pelo Brasil fosse uma vacina segura e eficaz, de maneira que a gente chegasse hoje. Hoje, eu estava andando pela esplanada ali, voltando, estive na Alvorada hoje com o presidente para entregar... 50 toneladas de cestas básicas entregues, a maioria para os produtores goianos, mas também do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e vários estados, mas foi muito bonito. Mas eu, voltando para casa, passei pela esplanada e vi lá o vacinômetro. E vai aí, já o governo federal já entregou mais de 80 milhões de vacinas. 83 milhões. 83 milhões de vacinas. 51 aplicadas. Olha aí, e acho que já chegou 52 milhões de vacinas aplicadas. A pergunta que eu faço, eu fiz até um vídeo sobre isso, onde é que estão as 30 milhões de vacinas que já foram distribuídas e não foram aplicadas ainda? A CPI deveria se dedicar a isso, a perguntar para governadores e prefeitos. Lógico, deve ter um gap entre as informações chegarem, mas tem um grande número de vacinas que já estão disponibilizadas e que não foram ainda aplicadas. E nós temos que saber onde estão. Pois é, Vitor Hugo, isso é uma coisa importante. A totalidade das vacinas entregues pelo governo federal. Quem está pagando a conta é o governo federal. Isso é muito importante dizer que os estados, o governo federal paga, manda para os estados, que os estados, basicamente, distribuem vacina. E quem tem a ponta da operação são as prefeituras e na OTC aqui os nossos agentes de saúde e vacinação, que realmente, lá nos municípios, quando chega a vacina, é repassada pelo Estado fazendo esse trabalho. Além disso, o esforço, naturalmente, eu me lembro de uma aquisição que o Tarcísio ajudou muito, de 40 aviões de respiradores. O Brasil não tinha respirador, adquiriu na Ásia. e o Tarcísio providenciou toda essa logística para que pudesse chegar aqui. Um esforço, realmente, todos os ministérios realmente enalteceram que a gente está o Tarcísio aqui, porque foi muito importante o que você trazer 40 aviões de mercadoria da China, de equipamentos, comprar daquele momento não era algo fácil e o governo todo ficou mobilizado. Isso é verdade. O Tarcísio, aliás, todos os ministros fizeram, contribuíram a sua maneira para a solução. O Tarcísio com destaque porque é um cara excepcional, uma figura muito bem formada na AMAN, no INE, depois teve uma trajetória passando pela CGU, pelo DENIT, chegando à consultoria legislativa e se tornando ministro. Eu tenho a grata satisfação de ter apresentado o Tarcísio como ministro. Eu que levei o Tarcísio até o presidente Bolsonaro. Então, assim, não foi lógico porque não é uma indicação política, longe disso, mas muito mais porque é um amigo meu que eu tinha certeza que faria um grande trabalho. E agora está aí sendo cobrado pelo presidente para se apresentar para ser o candidato a governador do Estado de São Paulo. E muito interessante porque quando eu chego junto com você em 2015 aqui na Câmara, eu confesso assim, eu sei pouco hoje, mas não sabia nada de infraestrutura. De ferrovia e tal, eu não tinha a mínima noção, portos, aeroportos. E eu tive a sorte porque quando eu chego aqui eu organizo uma frente parlamentar de ferrovias, que era um tema em 2015 que não se falava no país. O Tarcísio, o governo daquele momento não dava muita atenção e o Tarcísio, por quase um ano, ficou comigo, me dando um curso de bitola de trem, de capacidade de voo, de calado de navio, de casquilho de navio, em ferrovias. e eu tive muita sorte e depois o Tarcísio, então naturalmente o meu professor de infraestrutura foi o professor Tarcísio e fez o meu telefone até hoje, da Tarcísio e fez as consultorias legislativas, porque a cara de origem dele é realmente extraordinária. Mas você falou muito bem, você olha para a Minas Energia, o Almirante Bento, a Albuquerque, inclusive essa semana vai visitar o Espírito Santo, uma grandeza, um conhecimento extraordinário. Eu olho para a agricultura, a Tereza Cristina, assim, espetacular, Rogério Marinho, o Fábio Faria, Ricardo Salles, Ricardo Salles, assim, Paulo Guedes, o Banco Central com o Campos Neto, o Vitor Nugão, o Timasso, né? É o Timasso, eu tive a grata satisfação, são coisas que eu posso contar para o meu filho, posso contar a minha história para os meus amigos e ter acompanhado a transição, aquele momento da transição lá no CNBB, ali no Banco do Brasil, aqui no Brasil, e eu vi, por exemplo, eu vou contar, eu tenho que escrever um livro, eu vi, por exemplo, a Damares entrando, eu estava na fala do presidente e eu participei da entrevista do presidente com a Damares. Damares que era assessora legislativa, é importante dizer... Assessora legislativa do senador Magno Malta e o presidente chamou ela, a conversa do presidente com ela, assim, a conversa que você vê que é um cara que ele é diferente, porque é uma conversa com alguém que é preocupado com o Brasil, cara. Ele chegou, fez umas três perguntas, como é que você vê isso? Pastora, vamos comigo, vamos mudar esse Brasil e tal. Daqui a pouco ele, então, tá bom, você aceita ser minha ministra? Aí discutimos o nome do ministério. Ele falou assim, eu quero que seja um ministério que cuide da família, mas cuide também da mulher. Vamos falar dos direitos humanos? Aí, vamos fazer do que, então? vai ser ministério da mulher, da família e dos direitos humanos, que vai do indivíduo, passa para a coletividade, que é uma família, e depois para todo, que é o direitos humanos. Aí você vê a cabeça dele, aí já desceu ali, ministra, vamos descer e vamos anunciar. Aí depois eu vi o do Tarcísio, que eu levei, vi outros ministros, vi lá, na época, então, lá o Mandetta. Não, mas eu vou te contar, já estão com esse assunto, eu vou contar do Asmaterra. Eu estava do Asmaterra e da Tereza. O Asmaterra, o presidente chega, eu conto isso, porque isso é genial. Ele falou assim, Osmar, nós somos deputados juntos, nós nunca fomos, nunca tivemos intimidade no parlamento, eu tinha minhas pautas, você tinha as suas, então, naturalmente, a gente acaba navegando em águas diferentes, caminhos diferentes, então, possivelmente, eu acho que eu nunca reuni com você, nunca conversei com você, não tem seu telefone, não tem nenhuma intimidade, nunca participamos de nenhuma comissão junto aqui, porque você estava de outra para a outra, mas me disseram que nessa pauta você é o cara, se aceite ser o ministro. Para mim, foi algo genial, foi algo extraordinário. A Tereza, nós fomos na casa dele na terça-feira, no pós, a eleição, no domingo, na terça-feira, toda a frente parlamentar que eu percoara foi na casa dele no Rio e nós estávamos reunidos, assim, cinco ou seis deputados, todo mundo lá, ele olhou e falou assim, você sabe dominar as pautas com água aí? Vocês escolhem entre vocês aí, quem se indicar vai ser o ministro. Levantou. E aí nós viemos embora aqui para Brasília, naturalmente, uns dez, sei lá, uma semana depois, gente, o presidente falou que eu sempre ia indicar, tranquila. Aí marcamos uma reunião com ele, então, para poder ver como que ia ser essa conversa e indicar, né? Ele chegou e falou assim, vocês já trouxeram o nome? Aí nós olhamos para o outro, assim, a Tereza, então, a nossa, ela era uma líder questionável e ela atual presidente da frente, então, o presidente, aí o, então, o senhor Moreira, né? Falou assim, o senhor presidente, nós queríamos, a nossa sugestão, é a ministra, é a Tereza Cristina. Falou, então, tá bom, chama a imprensa lá, dá uma coletiva lá e anuncia a Tereza como ministra. Tanto que, isso eu vivenciei assim, e aí você começa a assumir responsabilidade com o governo, começa a acreditar no governo, né? Não é fruto de um pacote, fruto de um movimento, assim, você percebe realmente esse espírito dele de querer fazer o melhor, de ouvir as pessoas, é muito importante. Vai, deixa eu contar um caso, já que você falou que vocês estiveram com ele na terça-feira, seguinte à eleição, quando o presidente, infelizmente, foi esfaqueado no dia 6 de setembro de 2018, eu estava em Catalão, na cidade de Catalão, no sul de Goiás, fazendo campanha. Eu estava no distrito de Piracema, município de Afonso Cláudio. Olha aí. Também em campanha. Catalão é no sul de Goiás. E eu pensei, cara, eu vou pegar o carro e vou descer, vou até Juiz de Fora, vou encontrar o presidente e tal. Depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu não vou fazer porque vai que o presidente já vai ter sido levado para Brasília ou para São Paulo. E mesmo também se eu for para lá, imagina, ele vai estar operado já, com o maior medo de transmitir para ele sem querer algum tipo de bactéria e tal. Então eu falei assim, não, eu vou continuar fazendo campanha e aí não consegui encontrar com ele, só consegui fiz a minha campanha, fomos eleitos, depois continuei trabalhando para a campanha do segundo turno dele, mas tinha muito medo de encontrar com ele por causa dessa vulnerabilidade. Mas aí, quando domingo saiu o resultado, eu falei, cara, eu tenho que encontrar com ele o mais rápido possível. Comprei a passagem de noite mesmo, foi caríssima, porque foi, comprei no mesmo, para o dia seguinte, reservei o hotel lá na Barra da Tijuca, o hotel próximo lá da casa dele, por cinco dias, porque eu não sabia quando que eu ia ser recebido. Cheguei lá na frente da casa dele no outro dia, peguei, toquei lá na frente lá do... Uma bonitazinha que tinha lá. É, exatamente. Falei, ó, eu queria falar, já estava cheio de gente, polícia, apoiadores e tal, falei, ó, meu nome é Vitor Hugo, eu queria ver se eu falava aí com o presidente. Aí o cara falou assim, pô, peraí, aí eu não sei se ligou, se fingiu que ligou e pô, pô, o que é esse cara que está aqui querendo falar do presidente? Eu falei, não, pô, eu fui eleito de deputado e tal, o cara não deu nem bola. Aí eu estava com o celular e falei assim, cara, pô, não tenho o telefone dele, vou ligar para ele se ele vai atender ou não. Vai que cola. E é o primeiro dia, tem umas cinco dias, né? Peguei o telefone e liguei, né, cara? Quando tocou, pã, pã, ô, Major, tudo bem, rapaz? Como é que você está? Ah, o que você está fazendo? Estou sabendo que o senhor foi eleito, cara, parabéns. Eu falei, presidente, pô, queria parabenizar o senhor também, o senhor foi eleito aí e tal. Aí ele falou assim, pô, futuro, vai ser muito bom, vamos mudar o Brasil. Falei, onde é que você está? Falei, presidente, aqui do lado de fora, aqui da sua casa. Aí ele falou assim, pô, olha, porra, Major, você tem que ser bizonho, rapaz, entra aqui, vou falar para o cara para o seu entrar. Aí eu entrei, é pensando, duas e meia da tarde, eu entrei, aí eu fiquei com ele a tarde inteira, vendo embaixadores indo lá conversar com ele de vários países, imprensa, eu assisti a primeira entrevista dele e tal. Aí deu quatro e meia da tarde, eu falei assim, presidente, o senhor deve estar cansado aí, eu acho que eu vou lá para o hotel. não, Major, vai ficando aí, vai ficando aí. Aí eu queria levantar, mas não levantava. Ele, não, vai ficando. Ele, Major, é o seguinte, vou só dar uma dormida ali de uma hora. E é uma áreazinha assim, é porque ele recebeu daquela áreazinha externa ali, uma áreazinha assim, uma varandinha ali, montou ele meio que... A plataforma para ele apoiar os microfones era a prancha de santo. É. É uma figura. Ele foi, dormiu, ele foi, entrou, dormiu uma hora, me deixou ele fora ali conversando com os outros e tal. Depois voltou, eu falei, Major, e aí, como é que está isso aí? Não sei o quê. É, muito bacana. Deu oito e meio, eu falei assim, presidente, acho que agora eu vou partir. Está na hora. Estou aqui desde duas e meia da tarde. Mas, a gente, é até bom a gente navegar por isso, porque a gente mostra de onde nós conseguimos essas relações, porque o presidente, naturalmente, tem as prerrogativas dele hoje, mas ele sempre foi um cara muito objetivo, naturalmente, mas muito simples e companheiro, não é, Vitor? Isso faz diferença. Companheiro, né? Companheiro total. O presidente é um cara, rapaz, é difícil até de falar. Ele é um cara, assim, direto, duro, até para as vezes, para quem não conhece ele e tal, um cara muito decidido, mas ele é uma pessoa, no fundo, lá tem um coração gigante. Ele é um cara que ele, no vídeo que a gente fez hoje, tem até nego me zoando, eu publiquei um vídeo, está no meu Twitter, no meu Instagram. Eu vi ele com a camisa da Chapecoense, é isso mesmo? Não, acho que é do Palmeiras, acho que é do Palmeiras. E aí, sem direito. E aí, ele foi lá e, teve uma hora lá que ele queria que eu falasse, né? Porque o cara que estava do meu lado, lá de Jataí, o amigo nosso, o Albert, falou, passou para ele, ele falou, aí era para eu falar, e o Albert tomou a palavra de novo. E aí, o presidente vai lá e me dá uma cotovelada para dizer assim, ó, você tem que falar, cara. Aí, o Albert terminou de falar, e eu, bom, queria parabenizar o Agro e tal. E aí, o pessoal escreveu embaixo assim, pô, o mais legal desse vídeo foi eu estou aqui com o presidente que deu como eu disse. Não, isso, não, isso aconteceu comigo, receita na, no início de janeiro agora, eu fizemos, eu organizei um café da manhã, você me ajudou, tudo lá, ele recebeu a turma do Agro lá e foi sair uma coletiva, né? Ele fez mais ou menos o Agro, aí tem uma hora lá que o repórter perguntou uma coisa para ele, ele me contou com o, eu falei, não, essa resposta aqui que eu respondi vai ser o deputado do lado. Mas ele é assim mesmo, né? É algo, eu acho que é por isso também aumenta o nosso, o nosso comprometimento. Ô, Vitor Hugo, tem uma cena que eu guardo muito de carinho com você e com o presidente, quando na troca do Ministério da Educação, né? E eles perguntam, e eu sempre tratei disso, assim, eu valorizei ainda mais o presidente ali. O presidente sabe que está saindo do palácio ali, eles perguntam, presidente, o senhor não tem nome para ser ministro? Ele responde assim, não, eu já tenho o meu plano B, não é isso, mas como o plano B, né? Ele falou assim, eu tenho o major Vitor Hugo, consultor legislativo da casa, militar como eu, major, líder do governo, mas quando ele falou o plano B, todo mundo ficou, tomou aquele susto, ele falou assim, e o Vitor Hugo, assim como eu, é paraquedista. meu reserva, ele falou assim, ele é o meu reserva, e aí todo mundo ficou, mas como reserva? Ele falou assim, mas Vitor Hugo, como eu, sabe a importância do paraquedas reserva, ou seja, é nele que você confia, eu não sou paraquedista, eu nunca saltei de paraquedas, se você quiser saltar, me convidar, eu faço um salto duplo, se me convidar, eu faço um salto duplo, dizem que o paraquedista confia mesmo no reserva, é isso? É isso, é isso, ali, foi um momento muito feliz também para mim, porque o presidente levantar, no domingo, ele me ligou aqui, 10 da manhã, me ligou, falou assim, Vitor Hugo, olha só, eu gosto de você, você é o cara que eu confio, que eu gosto, eu falei, pô, o cara começa assim, onde é que ele vai chegar, falou, eu gosto de você para caramba, eu falei, se eu te convidar para ser ministro da educação, você topa? Eu falei, pô, tipo assim, e agora? Eu respondo o que? Eu falei, presidente, eu sou, eu não sou especialista de área, na área da educação, mas eu fui um grande cliente da educação, eu estudei, tenho duas graduações, tenho mestrado, tenho várias pós-graduações, eu me dediquei, eu fui um aluno dedicado, se eu só estiver buscando alguém com esse perfil, eu quero alguém que eu confie, quero alguém que eu confie, alguém que seja dedicado e tal, e ele falou, pensa bem, porque você pode ir para o 10, porque é uma parte importante, mas também é algo extremamente complexo, durante todos os problemas que a gente está enfrentando e tal, falei, presidente, se for missão, eu toco, aí ele, não, então vem tomar café, vem almoçar comigo amanhã, a gente vai bater um papo, aí eu peguei aqui, meu irmão, aqui no meu escritório, aqui, imprimi tudo quanto é norma, a Constituição de novo, a Lei de Diretrizes e Bases, o, porra, é tudo, o plano de governo, as mensagens presidenciais, que o presidente enviou para a Câmara, para o Congresso Nacional, naquilo que trata da educação, e, cara, imprimi o plano nacional de educação, o plano estratégico de educação do Ministério da Educação, aí imprimi, estudei todas as autarquias da educação, as autarquias vinculadas ao Ministério da Educação, a estrutura, o orçamento, cara, Vitor Hugo, Vitor Hugo, entre domingo à tarde, o almoço e segunda-feira, não foi três meses, não, não, madrugada estudando, eu fiquei madrugada e confusão, como diz no Exército, fiquei até quatro horas da manhã estudando, quando chegou na hora do almoço, eu estava afiado, pelo menos para mostrar para ele que eu tinha entendimento da complexidade, eu não podia, lógico, eu estava sacando da manga do plano mirabolante, eu estava dizendo para ele que eu tinha já a ciência do que era, nós já víamos acompanhando na liderança do governo as pautas que estavam tramitando na Câmara a respeito da educação, e aí eu só fiz uma atualização, um intensivão, fui conversar com ele, e ele gostou da conversa, falou, Vitor Hugo, eu vou fazer o seguinte, vou publicar aqui, vamos entrar em contato com a imprensa e dizer que você, que eu estou pensando em você, você bateu em alguém quando você era criança, na escola e tal, você fez alguma coisa, não, não tem nada disso, não, se você tiver feito, vai aparecer agora, não, não tem nada disso, e aí ele deu essa entrevista, ele falou isso, era uma segunda, na terça-feira ele foi diagnosticado com Covid, teve que ficar isolado, no Alvorada, e aí ele foi lá e deu uma entrevista onde ele falou isso, no paraquedas de reserva, e para quem não é paraquedista, é, exatamente, tem que entender que o paraquedas de reserva, é a sua vida, você confia na vida, o paraquedas principal, se ele der uma pane, você desconecta ele, ele vai embora, e você aciona o paraquedas de reserva, que não dá para ser desconectado, não tem jeito, se ele falhar, é a morte, então é a sua, o paraquedas de reserva, é a sua vida, quando ele falou isso, ele era o meu reserva, e fez menção ao paraquedista, a minha cabeça ficou muito clara, eu me senti na verdade ilusonjeado, entendeu? Ilusonjeado. E depois ele fez todas as defesas e tal, e aí na sexta-feira ele me ligou, eu estava participando de uma videoconferência, junto com a comissão do Fundeb, e eu achava que eu tinha que participar como líder do governo, e talvez até como futuro ministro, eu não sei, e aí ele, eu estava assim, como parecido com agora, com o telefone na minha cara aqui, como estou agora, e aí de repente aparece JB5, que era o número, era como eu gravava, o presidente aqui, que era o quinto telefone que ele tinha mudado já, aí JB5, eu falei assim, cara, esses são aqueles momentos que você sabe que a sua vida pode mudar, por caramba, eu falei, ou ele vai falar que não deu, ou ele vai falar que eu sou ministro, e vai ser foda, aí eu peguei o telefone, entendi, aí ele falou assim, Vitor Hugo, força, Vitor Hugo, você bateu na tráfica, maravão, você, pô, eu gosto de você pra caramba, tal, mas eu encontrei um pastor, um cara da área, não sei o que, eu falei, presidente, só do senhor ter lembrado de mim, presidente, ter defendido meu nome, só do senhor ter falado, ter mencionado, pra mim já foi maravilhoso, só ter que decidir pelo que é melhor, se o senhor achou um nome bom, um nome melhor, presidente, vai fundo, vai em frente, então assim, foi um momento muito legal, e eu sei que, em parte, alguns amigos aí, conspiraram pra que esse nome chegasse ao presidente, e eu tenho uma leve suspeita que você deve ter falado em algum momento com ele. Não, Vitor Hugo, eu acho que você tem o respeito do parlamento brasileiro, e eu quero dar um depoimento, eu estava nos corredores da casa nessa época, e assim, eu via a segurança de todos os parlamentares, que comentavam com a gente, naturalmente reconhecia que você não tinha um histórico, a educação, ninguém está fazendo isso, mas sabia que você tinha um bom senso, tinha um equilíbrio, tinha a formação, tinha a dedicação, e muita competência, para que se necessário fosse, recebesse a missão do presidente, você iria exercer esse cargo com muita grandeza. Eu já estava como vice-líder, atuando nos colégios de líderes, nas comissões, mesmo informal, mas eu vi o sorriso voltando nos parlamentares, quando o assunto da educação, quando dá perspectiva de você ser o nosso ministro, mas eu acho que você bateu na trava já algumas vezes, mas esse gesto do paraquete da reserva, para mim, ficou acima de tudo, a confiança do presidente da república, isso faz muita diferença, sabendo a dificuldade que você enfrentou como líder, do seu bom senso, do seu equilíbrio, mas acima de tudo, eu sei que você não dormiu, virou a madrugada estudando, porque você imaginou que teria uma prova no outro dia, e como um aluno dedicado que é, e foi o senhor. E você cresceu muito ali, naturalmente, dentro do parlamento, primeiro, era uma troca, você estava meio que desenhando ali a sua sucessão, na liderança do governo, sempre aquela coisa, está caindo, está caindo por quê? Na verdade, a gente brinca na história do dia a dia, estava caindo para cima, e aí você depois assume, já depois nessa discussão, tem um papel importante na condução da casa, você foi um dos líderes mais atuantes na construção, você então assume a liderança do seu partido, do PSL, que está afiliado, partido que tem um partido novo na casa, então não é tão simples como os partidos mais ou menos consolidados, mas você foi de uma habilidade incrível em construir espaços para o seu partido, com todas as forças, com todas as correntes, então você também desenvolveu uma habilidade que tem que ser reconhecida, e é respeitado o parlamento brasileiro, porque constrói, porque negocia, porque cede, porque também bota o pé na porta, quando é necessário, e aí nós avançamos coisas importantes, eu quero, posso passar aqui, a BR do Mar, que nós aprovamos, você já na liderança do PSL, autonomia do Banco Central, nova lei do gás, eu troco uma lista aqui, a nova lei do gás importante, ou seja, muitas, as reformas, enfim, depois naturalmente da Previdência, as outras reformas começaram a andar, a cabotagem no gesto dela, a autonomia do Banco Central, o gás foi extremamente importante, a PEC emergencial, queria que você, então, enfim, Vitor Hugo, começou a andar as reformas na casa. Não, é verdade, e tudo começou, quando eu saí da liderança do governo, para mim, foi também um momento importante, para eu poder voltar para o meu estado de Goiás, eu tenho visto aqui, estou vendo vários comentários aqui, o pessoal de Jatair, Adriano, o pessoal de Rio Verde, Catamão, fico muito feliz, porque me possibilitou voltar, lá para Goiás, também, para a base, porque as pautas nacionais, quando eu estava na liderança do governo, consumiam muito o meu tempo, e aí eu fiquei o tempo ali, voltando para as bases e tal, até que chegou a época da eleição da casa, e depois que o presidente sinalizou claramente, que o melhor candidato, e até como as forças foram se configurando, o Baleia começou a ter o apoio do Rodrigo Maia, e de toda a esquerda, ficou muito claro que o nosso candidato, teria que ser o Arthur Lira, e aí eu fiz aquele movimento, que foi importantíssimo, de levar o PSL à revelia do que o presidente do partido, a culpa do partido queria, para a base, formalmente para a base do Arthur Lira, e isso foi um movimento importante, nós fizemos ali uma incursão de comandos, passando a lista de maneira muito sigilosa, e quando eles menos perceberam, nós já estávamos já com o PSL, lá na base do Arthur, e isso nos possibilitou, dentre outras coisas, termos aí a nossa Bia Kicis, na presidência do CCJ, Carlos Zambelli, na presidência da Comissão do Meio Ambiente, Aline Sleut, na presidência do Meio Ambiente, e o PSL. O PSL tem três comissões, três mulheres, acho que nunca na história do Parlamento Brasileiro, um líder construiu isso, não é? Então, para você ver uma coisa, o PSL é o partido que elegeu o presidente Bolsonaro, é um presidente que a todo momento é chamado de misógino, machista, não gosta de mulheres e tal, e o nosso partido, justamente quando o líder dele, o líder do governo dele, é alçado à liderança do PSL, elege três mulheres para três comissões importantíssimas, a CCJ, a mais importante da casa, a primeira mulher a presidir a CCJ na história do Brasil, 200 anos de parlamento, a primeira mulher, Bia Kicis, a primeira mulher a presidir a Comissão do Agro, também 200 anos de parlamento, a primeira, Aline Sleut, e a Comissão do Meio Ambiente com a Carla Zambelli, então isso foi uma manobra excepcional, nós também garantimos a presidência da Comissão Bíblica do Orçamento o ano que vem, e a liderança do PSL esse ano, o maior partido da Câmara, 53 deputados, nada é aprovado, particularmente as emendas à Constituição, sem que o PSL queira ou participe ativamente, porque não há coro, então assim, a nossa capacidade de influência no processo legislativo, ela é muito grande, é claro, Evair, que diante de tudo que eu aprendi na liderança do governo, com você, inclusive, me ensinando, me orientando, eu não vou exercer esse poder de maneira irresponsável, nós exercemos esse poder, lógico, conversando, fazemos parte de um bloco que hoje dá sustentação ao presidente Artur Lira, e ao presidente Bolsonaro, a gente marca as nossas posições quando nós discordamos, mas temos ajudado sobremaneira o nosso presidente e o Brasil a avançar nessas pautas todas que você falou, ainda vamos ter reforma administrativa, reforma tributária e tantas outras, aprovamos agora licenciamento ambiental, você presidiu muito bem a comissão do saneamento, mas ainda estava na liderança do governo lá atrás um pouquinho mais, então, assim, nós temos muitas pautas importantes e eu tenho grande orgulho, eu não sei se estarei no PSL para as próximas eleições, porque o presidente deve migrar, deve ir para algum outro partido, mas no momento, com a conjuntura que nós estamos com o PSL pacificado, o PSL é uma grande caça, um avião de caça, uma Ferrari, dentro da Câmara dos Deputados, ajudando o Brasil a se desenvolver. Vitor Hugo, eu quero lhe fazer um pedido, se for esticar a nossa prosa aqui, nós vamos ficar até de madrugada aqui. Naturalmente, nós navegamos muito, a gente podia voltar aqui e bater um papo em outra oportunidade, até para a gente não esticar demais, o tempo fica longo para todo mundo também, específico sobre administrativa e tributária, que são as duas possas pautas da casa, eu queria que você desse uma abordagem muito rápida do nosso compromisso em votarmos essas duas reformas, não vou me entrar muito em detalhamento, porque um dia a gente fala aqui, a gente vem aqui para destrinchar a trabalhista tributária, a administrativa e a tributária, que merece uma pauta específica, mas eu gostaria que você falasse do nosso, realmente, do empenho do presidente, do compromisso do nosso governo e da nossa bancada, da base do governo, e votar a reforma tributária e a reforma administrativa ainda esse ano. Olha, essas pautas, elas são importantíssimas, elas continuam naquela trilha, naquela direção apontada pela aprovação da reforma da Previdência, demonstra o nosso compromisso com o Brasil mais próspero, com o Brasil mais alinhado com as pautas liberais, nós temos um sistema tributário extremamente complexo, que onera aquela pessoa que quer investir, que quer produzir, e nós precisamos simplificar, então, a tributária é importantíssima, já comecei, inclusive, a conversar com vários setores econômicos, que já começaram a me procurar, de Goiás e do Brasil, para a gente poder fazer sugestões para essa reforma, e temos também a administrativa, que está agora na CCJ, vai começar o processo de votação da admissibilidade, depois iremos para a comissão especial, e depois para o plenário e o senado, e essa também é uma reforma importante, é o nosso compromisso de aprovar as duas, é lógico que alguns ajustes terão que ser feitos, em ambos, mas acho que faz parte do processo legislativo, do aperfeiçoamento que o parlamento pode dar, mas eu quero dizer do nosso compromisso, do PSL em particular, e tenho certeza de toda a base do governo, com a aprovação desses dois temas, inclusive agora de uma maneira mais, vamos dizer, mais alinhada com a mudança que nós fizemos, todos nós fizemos juntos, do regimento, que vai impedir aquelas obstruções vazias, da oposição, eles vão poder manifestar sua posição contrária, mas a maioria vai se impor de uma maneira mais efetiva, então estou muito feliz, de poder apoiar essas duas pautas, eu tenho visto também aqui, o pessoal falar do voto impresso auditável, que também é outra pauta importante, eu fiquei preocupado essa semana, sabe por quê, a Bia me ligou, que era para mim lá presidir, a comissão de instalação, porque eu era o deputado mais velho, tem todo um rito lá, mas aí eu fiquei preocupado, gente, mas eu vi, eu era só o 18º, é porque eu estava, eu sou da comissão, e eu estava presencial, aí eu dei uma língua, gente, possível que eu estou tão velho assim, e aí foi muito legal, aí acabei dividindo depois, de forma virtual, o deputado Arlindo Chinaga, que aí sim é o mais veterano da casa, e fizemos um compartilhamento, eu tive a oportunidade e a felicidade, então também, de presidir a comissão de instalação, e acho que vai ser um sucesso, estou muito confiante. Não, vai ser um sucesso, essa pauta, você viu aí, milhares e milhares de pessoas nas planadas esse final de semana, ontem, pedindo, entre outras coisas, e milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil, pedindo o voto em pressa onde estava, é um compromisso do presidente Arthur Lira, tanto que ele instalou a comissão, eu pedi para o presidente Arthur Lira, para ele designar o Felipe Barros, como relator, e intercedi também, articulei, para que o Paulo Eduardo Martins fosse o presidente, então assim, eu acho que a gente tem tudo, são dois parlamentares extremamente competentes, que estudam, do nosso campo ideológico, que eu tenho certeza, farão um grande trabalho, e o presidente Bolsonaro já falou, que tendo o parlamento aprovado e promulgado essa PEC a tempo, que tem que ser feito até início de outubro, nós teremos sim, voto em pressa auditada, então, isso é uma pauta importante para o Brasil, para que a gente tenha segurança e confiança no nosso processo eleitoral. Então, eu já falei rapidamente, mas, pessoal, acompanharam, essa semana nós aprovamos, inclusive com apoio muito grande, o senhor, que ajudou muito, o novo marco do licenciamento ambiental, é uma modernização do texto necessário, vai para o Senado agora, vai ser muito importante, principalmente para destravar as grandes obras de fritura no país, aprovamos a BR do mar, a nova lei de cabotagem, muito, vai ter um diálogo direto, aprovamos a nova lei do gás, também tem que ter um avançamento com a nossa economia, tem um assunto, interessa a Goiás, no Brasil, que é o novo marco de ferrovia, ele está no Senado, estamos lá, ver com o presidente, vai se anda no Senado, porque isso vai ser muito, é um redesenho do marco logístico brasileiro, isso é muito importante, não é, Vitor Hugo? Isso é importantíssimo, você que é o presidente da frente parlamentar das ferrovias, e criou essa frente parlamentar na legislatura passada, e eu que sou de um estado, que é Goiás, temos lá a Ferrovia Norte-Sul, importantíssima, destravada pelo Tarcísio, que passa por uma cidade, para mim, muito relevante, que é a cidade de Anápolis, relevante não só para Goiás, mas para o Brasil, temos três BRs que nascem ali, a 153, a 414, 060, a Ferrovia Norte-Sul, temos ali um porto seco, temos um aeroporto de cargas, tudo isso numa cidade, temos um distrito água industrial, então assim, é uma cidade que é um polo logístico vivo, o coração do Brasil está ali, e realmente, a questão das ferrovias, que temos também a Fiol, a Fico, nós temos, assim, Goiás vai ser o coração nervoso, inclusive, o Tarcísio se comprometeu com o nosso estado, para criar um centro de excelência em ferrovias, lá na cidade de Anápolis, para que a gente possa fomentar o desenvolvimento desse modal de transporte no Brasil. Naturalmente, eu vou torcer para Goiás ter muita prosperidade econômica, e os goianos possam gastar um pouco de dinheiro nas praias do inscrito santo. Já fui, já estive lá em Uruçucuara, quero mandar um abraço aqui. Bacana, ali em Alisson. Estive lá, foi muito bacana. Major Vitor Hugo, nosso deputado federal, ex-líder do governo, na Câmara dos Deputados, vai ser sempre líder, pela postura, líder do PSL hoje. Como eu te disse, só tem um assunto aqui para virar madrugada. Então, claro que tem muitas outras pautas, fica o meu convite, pode bater um papo que não é outra oportunidade, mas eu quero lhe agradecer muito por esse tempo, um domingo à tarde, naturalmente. Mas aquelas imagens de ontem, Vitor Hugo, vão ficar na nossa memória. a música de ontem, aquela mobilização de ontem, realmente é algo para ficar na história da República, correto? É isso. Ontem foi um dia marcante, um dia histórico. Eu que fui lá para Jatair, na quinta-feira à noite, para vir com os caminhões de Goiás, do Mato Grosso, vim com eles, paramos em Goiânia, onde nós almoçamos, depois chegamos juntos aqui em Brasília. E ontem, de madrugada, você também estava lá, a gente acabou não se encontrando, mas ajudei a organizar os caminhões ali na esplanada. E ontem culminou... Eu e a L. Negão ficamos até duas da manhã, bem em frente do Ministério da Justiça, dando ajeitada com a turma ali. Ah, legal. Eu estava em frente à CNN. Eu era assessor de imprensa e o L. era o guarda de trânsito. E eu era o motorista da caminhonete. Fiz até um vídeo, publicou. Bacana, foi. Ficou... Já tem quase 50 mil visualizações no turma. Lógico. Mas eu vou dizer, Evair, eu senti ali, com o presidente ali em cima, os ministros, você também estava lá com a gente, ali no trio, e no caminhão de som, eu senti uma energia de uma população que quer um Brasil diferente, que quer um Brasil melhor. E tem, deposita essa confiança no nosso presidente e também por tabela em nós, os deputados da base do presidente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, arrepiado realmente, quando eu saí dali, eu até fiz, eu estava olhando ali para baixo, e aí uma senhora me chamou, eu perguntei, eu? Ela é, você é. Eu desci. Quem sou eu na fila do pão, né? É, eu disse assim, porra, quem sou eu, né? Eu fui lá embaixo, aí ela falou assim, ó, me entregou dois, dois santinhos, assim, sabe? Da verdade, dois pingentes de Nossa Senhora. Me entregou e falou assim, entrega para o presidente, ele está precisando de oração, ele está precisando de, de, né, de bênçãos, entrega para ele. Ela nem me disse o nome, nem me disse de onde era, imagino que seja de Goiás, porque me conhecia. E aí, hoje de manhã, se a senhora estiver me assistindo, aí eu não sei o nome dela, mas eu quero dizer que a missão foi cumprida. Cheguei para o presidente hoje de manhã no Vorado e falei assim, presidente, ó, uma senhora que não me disse o nome, anônima, pediu para eu lhe entregar. E, é, isso aqui é porque o senhor tem a força. E eu senti que o presidente ficou me olhando com uma cara assim, tipo, primeiro, surpresa e satisfeito, né, porque está recebendo um presente. E é um presente de uma pessoa que não se identificou, anônima por isso, mas que representa o sentimento do Brasil. Ali era o Brasil, né, dando bênçãos para o nosso presidente para ele seguir em frente. Vitor Hugo, eu vivi a mesma cena, né, uma pessoa também me chamou, um anônima me chamou e me entregou um bilhetinho furado, amarrado com barbante, pegou o bilhetinho, amarrou com barbante, colocou um crucifixozinho e eu passando, chamou o deputado, eu não sou tão conhecido como Vitor Hugo e tal, chamou o deputado e pediu para que eu entregasse ao presidente. Aí, lá em cima do trio, quando eu estava lá, estava o presidente, o Cid, eu mostrei para o presidente, o presidente olhou, simples e bretinho, amarradinho, feito com carinho, simples, feito com carinho, aí eu entreguei para o presidente, ele olhou assim, não ia abrir naturalmente ali, porque, enfim, era uma coisa pessoal dele, ele entregou para o Cid e eu tenho certeza que naturalmente ele sempre dá muito retorno a tudo isso, mas foi realmente imagens que ficam, aumenta muito a nossa responsabilidade com o país, com quem trabalha, com quem, com quem produz. Major Vitor Hugo, muito obrigado pela oportunidade aí. Tá bom, eu quero reafirmar, já me despedindo, a minha admiração por você, o meu carinho, realmente, eu gosto de você, você é um cara sincero, um cara honesto, um cara firme, é um deputado correto, o Espírito Santo tem muito a ganhar com a representatividade que você traz para o parlamento, você é um cara inteligente, dedicado e honesto, e isso vai te levar muito longe. E eu quero te agradecer, de verdade, por você ter me dado esse espaço aqui nas suas redes, eu quero fazer propaganda das minhas, você que está aí que não me segue ainda, é sempre arroba Major Vitor Hugo, vai lá, e você, porventura, é da minha rede, que entrou aí, segue lá o Evair de Melo, também, aí vai... Vitor Hugo, você só perde, você só perde para o tal de Jair Bolsonaro, rapaz, não vai... Quem deram, quem deram, um abraço, meu amigo, obrigado, e nós vamos voltar, vamos voltar. É, nós temos que voltar, porque você está aí, mas a gente vai, a gente vai arrastar esse espaço. Muito obrigado, e merece um terceiro café. Tá bom, opa, parei aí, garoto. Obrigado mesmo, Vitor Hugo. Um abraço. Uma hora e meia, uma hora e meia de prosa. Muito bom, muito bom. Obrigado. Valeu, um abraço, força. Obrigado.